A falta de conservação e a desregulagem dos veículos provocam. Olha, falta de conservação, desregulagem, provocam poluição atmosférica. Sim, uma desregulagem, por exemplo, vai trazer aqui poluição do ar, poluição atmosférica. Então a alternativa A cabe aqui. Poluição sonora, também um veículo sem manutenção, um veículo barulhento, vai encaixar aqui também na alternativa B. Desgaste do veículo, claro, veículo sem manutenção preventiva, o que acontece com ele? Danos, onde ele vai ter que fazer uma manutenção corretiva depois. O que não foi corrigido em tempo, abre o tempo correto, que é a manutenção preventiva, aquela antes que aconteça o problema, acaba incidindo em problemas mecânicos, que vai trazer ele prejuízo e manutenção corretiva. Então não tenho dúvida, a alternativa C também cabe. Enfim, a resposta aqui, sem dúvida, é todas as alternativas acima. Inclusive deixar uma dica, em 90, 80% das vezes que na alternativa D tiver escrito todas as alternativas, a resposta é essa, 80% das vezes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.